E força meu coração, tudo bem contigo? Bom, aqui quem fala lá na Milhela e hoje eu vim fazer mais um vídeo de comprinhas de roupas baratinhas da Shopee Mais especificamente hoje, gente, teremos aí moda praia Então, vamos embora pro vídeo Gente, essas roupas são todas lá da Lovito, que é uma loja oficial E se encontra dentro do aplicativo da Shopee, tá bom, gente? Tem muita roupa baratinha, é mais focada em moda feminina, tá? Tem algumas roupas que dá pra ser unisex, mas aí são focadas mesmo em roupas femininas com custo acessível, tá? Eu queria dizer pra vocês que temos uma palavra-chave Que dentro dessa palavra-chave você pode estar resgatando vários cupons de desconto, tá bom? Você digita aí no seu buscador da Shopee, Lovito Alan, Alan com dois anos Aí você clica aí em pesquisar e depois vai aparecer um bannerzinho vermelho escrito cupons de até 50% Alguma coisa desse tipo, você clica e aí você vai estar dentro do meu mini website Que tem muitos cupons de desconto pra você estar resgatando E temos cupons de desconto também que vai estar passando aqui na tela pra vocês, tudo certinho Que pra você resgatar é super fácil, vai só você ir no seu perfil da Shopee e ir em meus cupons E digitar esse cupom aqui que tá passando na tela E é isso, sem mais longa, gente, sem mais enrolação Vamos embora pra esse vídeo que eu estou empolgada Gente, aqui está o pacote, é um pacotão Tem tipo muita coisa aqui dentro, tem tipo uns 10 itens mais ou menos Vários biquinis baratinhos que eu escolhi lá da Lovito E aqui está, eu ainda não vi nada, tá? Eu só vi um biquini especificamente Que eu tirei assim pra mostrar na live Eu abri em live esse pacote E tirei um único biquini pra dar spoiler Mas eu deixei tudo aqui, ó Pra mostrar com vocês, pra ter a minha reação mesmo Sincera com vocês Vou começar por esse biquini aqui, gente Inclusive hoje eu estou toda de Lovito Anel da Lovito, relógio da Lovito Colar da Lovito, meu apelo da Lovito Tudo Lovito, gente E aí, tem uma playlist inteira no canal Com vários vídeos só de vestido Só de blusa, de crópede Enfim, qualquer coisa É só clicar aqui nos cards Que eu vou deixar a playlist completa de vídeos da Lovito Aí pra vocês que haja vídeo, viu, gente Mas vamos começar Eu acho que a primeira coisa É a primeira vez que eu mostro, tipo, um vídeo mais de biquinis Aqui no canal da Lovito Tem cada biquini lindo, baratinho lá, gente E assim, a galera surtou Eu surtei junto Eu mostrei esse biquini ontem em uma live de spoiler Então aí, ó Vamos embora Esse aqui eu já sei da qualidade Eu já sei que ele é lindo Ele vem com a saída Que é tipo de tulha aí É uma qualidade, inclusive, maravilhosa É tipo um tie-dye De laranja Com amarelo E rosa Muito lindo Aí vem tipo essa saída Que é uma sainha Pra cobrir a parte de baixo ali Pra cobrir a preciosa Com a pôr de fusca, né, menina? Então aí, uma gracinha vai estar passando Não sei se eu vou deixar passando no corpítio Sem Eu vou dar um jeito de mostrar esse biquini pra vocês Vai estar passando também o anúncio Eu não sei se eu vou mostrar no corpo Eu ainda não cheguei nesse áudio do amor próprio, gente Mas aí Qualquer coisa Eu comprei uns manequinizinhos Que é pra provar esses biquinis nas lives, sabe? Pra provar o biquini no manequim Então tá pra chegar Talvez quando esse vídeo sair Já vai ter chego E eu já vou ter mostrado chego Tá certo? Enfim Aí aqui, ó O biquini maravilhoso, gente Ele é tipo uns 30 conto E a qualidade é impecável Eu achei a carçola um pouco grande Mas tudo bem, ó A parte da frente você pode inverter E colocar as costas pra frente Se você tiver a preciosa um pouco maior, né? Um pouco grande Lindo A qualidade é daqueles tecidos UV, tá? Além de tudo tem forro E aqui, ó Vem com protetor higiênico Então, assim, maravilhoso Esse aqui eu peguei tamanho XL Que corresponde ao tamanho GG do Brasil E tudo bem com top, tá? O top, ele é de vestir por cima Como se fosse um topzinho Daquele de academia Tem o ajuste na alça de metal Inclusive, qualidade muito boa O top também Qualidade idem Igual aquela Maravilhosa E aqui, ó Vem bojo E é removível o bojo Então, claro que eu vou tirar o bojo, né, gente? Porque eu com essa teta desse tamanho Eu vou parar onde? Com tanto peito Eu não preciso de bojo Mas esse bojo é só mais pra dar um formato Depois eu vou ver como é que fica Tem umas tiras aqui embaixo Acho que é pra amarrar Cuidado pra não pegar bronze com essas tiras E não ficar toda zebrada aí Cheia de bronzezinho das tiras Tem como tirar a tira aqui, ó É só você descosturar Rapidinho você faz isso Então, aqui está a qualidade, assim, gente Eu queria que vocês tivessem como sentir Eu me impressionei pelo valor pago, assim Na minha cidade é um absurdo de cara esses biquinis E foi, assim, uma maravilha mesmo Mas agora vamos para as minhas reações reais, né? Porque agora eu não vi nada Eu realmente deixei pra ver agora com vocês Eu não tirei nada do pacote ainda Vamos começar com isso aqui, gente Se não tiver rosa, não sou eu, né? Hoje eu estou até a caráter Minha capinha do celular, inclusive, está gravando, né? Rosa, enfim Eu sou a louca do rosa Então, não poderia faltar o biquini cor de rosa, gente Esse aqui é lindo, lindo, lindo Vai estar passando a foto no anúncio pra vocês Mas aí a calcinha eu achei um pouco menor do que a outra É mais pro filte aí Esse aqui eu peguei tamanho L Que é o maior tamanho que tem Que é correspondente ao tamanho G do Brasil Não sei se vai caber Mas, gente, olha o tamanho da caçola A caçola é um caçolão Aí eu acho que a parte da frente é a parte menor Mas, enfim, eu vou virar as costas pra frente E assim dá tudo certinho Que a gente gosta de um negócio de um filte, né? Um negócio ali, gente Mas, assim, qualidade impecável Ele é tipo uma malha canelada Maravilhosa Também vem com protetor a parte de baixo E também vem forrado, ó É tipo um tulezinho Não sei muito bem, gente Vem forrado Aqui o top A parte do sutiã Talvez até dê em mim, gente Eu uso 48 aqui no Brasil Aqui, ó, o sutiã Tem tipo um coração aqui, ó No meio do peito Também tem bojo Mas o bojo também é removível Eu amei esse detalhe em todos os sutiãs Então, ó Além de tudo, vem forro Muito bacana Não poderia faltar as tiras Vem a tira também E ele é tipo sutiãzinho, tá? Tipo um top que você veste ali Encaixa certinho Tem aqui, ó O ajuste também da alça Que isso é uma maravilha, gente Enfim, qualidade impecável Eu tô achando que vai caber, gente Eu tô achando Talvez só a saia não fique muito legal Mas o biquínio eu acho que talvez vai caber Vem aqui, ó Um coração que é de plástico Tipo uma argolinha de coração Pra fazer uma fenda na saia A saia é tipo uma mini saia Mas é roupa de banho, né, gente? Roupa de banho de praia Então tá ok Aí, ó Ela estica Então talvez é isso que eu tô dizendo Ou talvez é Mas fique um pouco mais colada E, gente, eu lembro que ele é uns 50 e poucos reais Mas pega a lava do biquíni Pega aqui pra você ver Ó, a qualidade é muito boa também, tá? A carçola eu gostei Porque é um carçolão daquelas hot pants, tá? Também vem forro, ó Pelo que eu tô vendo aqui Também vem o forro É hot pants Aquela cintura alta, tá? Então maravilhosa Pra quem tem um buchinho assim que nem eu Que é dar uma disfarçada Agora eu achei a parte de dentro A parte de fora, aliás A parte do bumbum É bem grandona, gente Vai ficar parecendo uma fralda em mim, talvez Mas depois eu vou dar um jeito Tem uns babadinhos aqui Vai estar passando os detalhes pra vocês Qualidade do tecido também massa E estica Também peguei tamanho XL Que corresponde ao tamanho GG do Brasil Aqui, gente Isso aqui eu achei um luxo Eu vou pra praia com essa roupa Eu vou fazer Eu pretendo fazer uma viagem No aniversário Eu vou tentar fazer um vlog pra vocês Aí eu vou mostrar os looks todos no corpito Usando realmente Isso aqui, gente Eu vou ficar com a cara de rica Que a mãe da galera me assaltar Com esse look Mas aí, ó O biquíni é como se fosse um cropped lindo Maravilhoso Também tem forro na parte do bojo Do busto O busto também tem o bojo Esse aqui é um pouquinho mais cheio Talvez eu tire Aqui, ó Tem uma coisa que você amarra aqui no meio Tem uma amarração aqui no meio A parte de trás, ó Tem as amarrações Com o cadacinho, né Que você ajeita mesmo A parte da manga É uma parte transparente E é tipo um panga mesmo, gente É um biquíni rico mesmo É um biquíni cara de rica aí Não sei como é que vai ficar Também não sei se vai dar Mas aí eu tô com expectativa alta A respeito desse Peguei É o meu primeiro biquíni branco, gente Eu espero que não fique encardido Então vamos ao próximo Que é mais outro biquíni Esse aqui eu peguei preto Porque o biquíni preto é clássico, né, gente Ele é tipo uma malha lese Aí, ó Realmente a qualidade é ótima Ele é tipo uma malha lese Aí, ó Deixa eu ver como é que é o biquíni Na parte de... Ó, a parte de baixo Gente, é um biquíni não cavadão, né É bem grande Aí pra vocês verem Também tem forro O forro é preto Lindo, gente Lindo É tipo uma malha lese Me lembra um lese mesmo Aí, ó Pra vocês verem Vai tá passando certinho Mas a parte de baixo, gente Achei gigantesca Eu achei bem... Bem grande Pra ser sincera Também vem, ó Com a proteção aqui Na parte da preciosa Da persegura Aí, ó Pra vocês verem É enorme, gente Essa cassola aqui É muito cavada Pra parte de baixo Também vem uma saia Muito linda também Aí, ó Essa saia eu creio que vai caber certinho Ela estica, ó Aí Tem um babadinho aqui no final Parece até saia de sair, gente Não tem forro Mas também se coloca um forro Dá até pra sair com essa saia Tem elástico aqui Um elástico bom, grosso Na parte da cintura Tem uns dois dedos Esse elástico mais ou menos Aqui, ó Pra vocês verem Lindo, lindo, lindo O sutiã Desse de biquíni Tem branco também Mas eu optei realmente Pelo preto porque eu quis Tem um babado aqui no final Tem bojo também Removível É um bojo bem fininho, gente Só realmente pra dar um modelo ali Muito gracinha Tem um buracão aqui, ó No meio do... Tem um decote aqui E tem um buraco No meio dos seios Não sei como é que vai ficar Mas novamente também tem o ajuste Na parte da alça Uma gracinha, gente Assim, eu amei esse biquíni Vamos embora pros próximos Que agora Eu acho que acabaram mais Essa parte de biquínis Mas próximo vídeo Ainda vai ter maior, gente Então vamos embora aí Pros próximos itens Vou mostrar isso aqui pra vocês Que é uma regatinha Básica, simples Tamanho XL Eu peguei Ah, todos esses itens Já o Lovito vem nessa Sapicolinha de Zipilof Com o nome da marca E também com a etiqueta da Lovito É uma regata simples, gente Não tem muito o que eu mostrar Eu achei que ela fosse ser Mais comprida Sendo bem sincera com vocês Eu não gosto de me ticará Eu falei pra não mostrar Meu buchinho, né Mas aí é preta Um tecido tipo uma malha canelada também Eu tenho uma leve impressão Que vai ficar meio transparente Mas vai estar passando aí pra vocês Tem os contrastes aqui, ó Da alça Aqui também Brancos Os detalhes brancos E aqui atrás é assim É estilo nadador, né Tipo um xizinho aqui Isso aqui, gente Faz um... Olha, as coisas da Lovito Estão chegando bem rápidas Chegaram aí em média Com uns 12 dias Aqui pra Pernambuco E, gente Não faz tanto tempo Mas eu nem lembro O que é que é isso Deixa eu dar uma olhada Ah! É uma blusa, gente É uma camisetinha aqui, ó Tem os botões funcionais Ela é bem mais grossa Do que eu imaginava Aparentemente vai fazer calor Ficar um tecido mais grossinho Mas aí geralmente Peça branca Tenta ser transparente Eu acho que essa não vai ser diferente Então tem que usar Sempre peça branca Com uma peça íntima Por debaixo Beige, né De preferência Aqui, ó Uma gracinha Tamanho xl Eu também não sei se vai caber Mas vai estar passando aí pra vocês Eu espero que sim Que dê Apesar que eu senti muita falta Da Lovito Que eu quase não tenho Aliás, o meu guarda Eu quase não tenho São saias Saia de inscuta Saia longa Qualquer tipo de saia Então eu peguei no ovo Duas aí Bem barateza, gente Bem baratinha mesmo, tá Vou mostrar primeiro essa Que essa tá me chamando atenção Porque ela é estampada Não sei muito bem Se eu gosto Ou se eu não gosto Desse tecido Mas a estampa É inegável Que é maravilhosa Ela não vem com forro Não sei se fica transparente Também, como vocês sabem Tô abrindo agora com vocês Tem elástico na cintura Geralmente eu pego Saia xl Assim do tamanho regular Quando tem elástico Na cintura Porque eu sei que estica E vai caber em mim É a plinçada A coisa mais linda desse mundo Olha isso Essa estampa Eu gosto de roupa estampada Comenta aí se você Prefere roupa mais básica Só de uma cor Ou estampada sim Achei linda Eu acho que em mim Vai ficar midi Porque eu sou alta Eu tenho 1,75m de altura Nas lives A galera comenta Que parece que eu sou baixinha Eu não sei se é porque Eu sou mais gordinha Aí o povo tem essa impressão Mas gente, eu sou alta Eu tenho 1,75m aí E vemos a próxima saia Essa daqui é pra elas mais básicas Que gostam apenas de uma cor Só que verde É um verde escuro Essa daqui eu já gostei mais do tecido Essa daqui eu já simpatizei mais com tecido Tem elástico na cintura Aqui, ó É uma saia muito bonita Mas básica mesmo Ela não tem fogo Mas como é uma cor escura Eu acredito que ela não seja transparente E além de tudo, gente Ela vem com um cintinho aí Que dá pra amarrar Eu acho que talvez Eu nem vá usar esse cinto Mas enfim Vem com um cintinho Com uma fitinha E aqui está Tem tipo uns babados aqui no início Vai ficar linda, gente Linda, linda Eu amei É uma cor de verde Muito bonita Não sei se vai dar pra eu ter uma noção Aí na live Na live não Gente, eu faço tanta live Que eu tô trocando Às vezes eu tô em live Falo que eu tô em vídeo Às vezes eu tô em vídeo Falo que eu tô em live A menos importante É esse vestidinho aqui E, gente É o único vestido do vídeo de hoje, tá? Porque aí eu sempre gosto de vestidos Mas eu tentei dar uma segurada Nessa vez Eu peguei um vestido estampado Me julguem É um estampado Me lembra uma estampa meio indiana Não sei porquê Mas me lembra É um vestido assim, ó Tem um decote em V Aqui na parte do busto Aparentemente não é muito cavado Eu peguei tamanho XL Espero que dê certinho em mim Na cintura Ele tem um elastec, né? Um elastec aqui atrás Que dá um esticado Então eu creio que talvez dê certinho Tem a manga aqui, ó Tem o elástico na manga Um abadinho E é uma cor Uma estampa muito bonita, gente E aqui, ó No final Aqui, ó No final tem esses arabescos Essa barra realmente Pra vocês verem Lindo, lindo, lindo Me lembra muito o estampo indiana Eu amei esse vestido De peça de roupa, gente Esse aqui foi o último Novamente vai estar passando pra vocês Se prestou assim ou não Ele não vem fogo, tá, gente? E veio isso aqui Eu não lembro muito bem Se eu pedi algum acessório Mas eu sempre peço acessório Então talvez seja isso Olha o cuidado que eles embalam Eles colocam no saquinho De plástico bolha E aqui, ó Dentro A peça ainda tá no saquinho Da Lovito Saquinho, gente, aqui Ele é um colar Muito, muito lindo Que é um colar de borboleta Eu gosto muito de borboleta, gente É uma borboletinha Lilás Muito bonita Vem uma pedrinha E aí vai estar passando pra vocês Mas é uma borboleta Mas é uma borboleta esmaltada Inclusive, eu acho que dá pra perceber Que eu gosto de lilás, ó Que a maquiagem de hoje Tá toda no lilás aí, né? Hoje é todos preparativos carnavalescos É isso, gente Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo É... Eu pretendo trazer Se vocês quiserem Eu trago mais vídeos, assim De biquíni Porque eu já tenho bastante vídeo De vestido, né? Então, se vocês quiserem Eu posso trazer mais vídeos de biquíni Comenta aqui se você quer mais De coisa moda praia Aí que eu posso dar uma variada Não só biquínis Mas maior Saída de praia Enfim, chapéus É isso Eu espero que vocês tenham gostado Comenta aqui Fiquem com Deus Um beijo Até o próximo vídeo Tchau